Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Enverde Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Para quem deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago para você que está sofrendo por amor, uma oração poderosa para trazer o seu amado ou a sua amada de volta. Faça por nove dias seguido, fé e pensamento positivo. Faça comigo. Mentalize a pessoa amada na sua frente e faça esta oração de amarração com bastante fé e determinação. Pelo poder infalível de São Cipriano, fulano de tal virá atrás de mim e desejará com todo o seu coração, com todo o seu amor. Ó São Cipriano, afaste fulano de tal de qualquer mulher que possa amá-lo ou desejá-lo. Faça com que ele volte para mim ainda hoje, me desejando que me ame com todas as suas forças. Que fulano de tal, que fulano de tal acorde desejando estar comigo. Que fulano de tal seja sempre convicto de que eu sou a pessoa mais certa para fazê-lhe companhia, para fazê-lo feliz. Que fulano de tal tenha sempre a minha imagem e seu pensamento. Quando for dormir, sonhe comigo ao acordar, esteja com seu pensamento focado em mim. Que fulano de tal, que fulano de tal me deseje, deseja ter o meu amor, os meus carinhos, minha paixão e fazer parte da minha vida, que me ame todas as horas do seu dia e que sinta meu cheiro e queira me tocar com amor. Que fulano de tal queira abraçar-me, beijar-me, cuidar de mim, me proteger. Que fulano de tal acredite que eu sou a mulher de sua vida e que não se afaste de mim por nada desse mundo e que a nossa vida seja repleta de paixão, de amor e que nunca mais nos separamos. Tudo isso eu peço pelas forças de São Cipriano. Que fulano de tal volte para mim definitivamente. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.